O DJ MIP7 é o brabo da cachorrada Então acende o passeado que tu senta a noite toda Vai joga terequinha moça Vai na rola, senta com força Vai na rola, senta com força Vai na rola, senta com força Vai joga terequinha moça, senta com força Mais amiga, ela senta com força Mais amiga, ela senta com força Mais amiga, olha eu me amarro em você Mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Olha eu me amarro em você Mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Olha eu me amarro em você Mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Patoque, Patoque, Pocque, Pocque, Pocque Então acende o passeado, que tu senta a noite toda vai Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Patoque, 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 patoque no bus Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço